Olha, a ponte de Barra, a Chique-Chique já está quase pronta Está faltando só colocar os guardeios e fazer o acesso daqui lá de lá, lá de Barra Porque o lado de Chique-Chique já está pronto já Aí libera o acesso Está vendo aí? Olha só Olha aí, a ponte de Barra, a ponte de Barra, a Chique-Chique já está finalizando já Está vendo? O grande só é a loculação da região aqui É poder ter essa obra aqui, olha só E com isso as pessoas vão poder ter mobilidade ali para o outro lado Lá do outro aqui, sem precisar passar em balsa Vai ter um pedágio aqui também, um braço de pedágio aqui Mas de qualquer forma é bem melhor do que você esperar uma ponte com uma balsa Igual nós estamos aqui agora, olha só Essa ponte de Barra aqui já está quase pronta 96% pronta já Falta só 4% É isso aí, galera Curso, compartilho Se você não se inscreveu no canal, se inscreva no canal aí